E aí Bora o senhor tem uma carne sobrando aí cara tinha um monte de carne na base lava Eu lembro duas mas po cheio de comida lava É que a minha tava acabando Pode chamar? Onde? É só as três Segura a peão Tem músculo no meu jogo Agora é assim É mesmo Durto Siflacu Siflacu Faldade O campeão do Durto no 3 não tá de merda Pô como não ele tá mais fácil que todo mundo que tá em volta dele Então Tá muito fácil O Belegar que era o problema de início dele foi parar longa Não Nossa deve ser o raiz na minha Ai caralho Ai caralho Ai caralho O 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